E aí, Brabitos! Beleza, bora que bora! Hoje eu vou viajar pelo multiverso do E.T. Pela Jones. Qual que é o primeiro universo que eu vou visitar? É o do Roblox, mano. Olha aqui o E.T. Pela Jones. Vai dizer que não tá igualzinho. Quem não sabe, o E.T. Pela Jones é o meu personagem do GTA, né, galera? Vamos começar, vamos ver se eu sou inocente. Aí, ó, eu sou inocente. Eu vou trazer bastante universos nesse vídeo aqui. Todos que eu consegui, na verdade, né, mano? Vamos lá, galera. Eu sou inocente e tenho que sobreviver aqui. Confia que eu consigo, mano. Eu tô com a mochila do Xbox jogando no Playstation. Ubisoft. Vamos lá, mano. Eu vou sobreviver, ó. Tem uns bicho maluco aqui do Halloween. Minha vó de Fusca. Já deixa aquele like, Brabito, galera. Eu quero ver como vai ser o feedback desse vídeo pra trazer mais vídeos nesse naipe, né? Você sabe que eu só gravo corrida, basicamente. Vou fazer um vídeo no naipe diferente, mano. Com medo, mamãe! Tomara que os caras não me fure, mano. Aqui é o Ronaldinho Gaúcho. Pode vir tranquilo. Ó, já tem um cara passando a peixeira. Tem que observar quem que tá passando a peixeira. Ih, mano. O cara tá ali, mano. O impostor tá ali, mamãe. Minha vó de Fusca. Cadê? O... O cara passou a peixeira em mim, mano. Vai ele. Voltei, galera. Agora o pai é xerife, mano. Eu tenho que achar o impostor, né? Digamos assim. Eu tenho que curar o Murder. O bicho... Vamos lá, mano. Eu já não vou equipar ainda a minha pistola, mané. Porque nós temos que ficar observando quem que é o impostor aqui, né, mano? Vamos lá. Olha, galera. Esse é o universo 1. Mano, eu fui meio cara que era o impostor, me furou, mano. Eu não quero mais jogar esse jogo. Eu vou jogar outro aqui também. Eu vou pra outro universo, rapaz. Já volto. Voltei, galera. Esse é o universo do Fortnite, mano. Olha o E.T. Pela Jones aqui do Fortnite. Peraí, peraí. Essa dança aqui, ó. Olha o universo do Fortnite como que é, mano. E eu tô com uma corrida muito massa que é muito igual do GTA, né, galera? Você sabe que eu trago bastante GTA aqui, ó. Criado pelo Grey Goals. Ele recria, tipo, corrida do GTA aqui no Fortnite, mano. Vamos lá então, né, cara? Eu já até gravei uma corrida dele. Essa aqui eu nunca nem vi, mano. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês aí, galera. Ai, que agora eu tô no universo do Fortnite. Nós já começamos a como, né, mano? E esse é o GTA 7, galera. Fortnite é o universo do GTA 7, rapaz. Ó. Igualzinho, mano. O cara fez o balão. Olha aqui, ó. É um parkour, né, essa corrida. Eita, meu guri. Olha os tubos aqui, mano. Devia ter tubo nesse pique, hein, no GTA, rapaz. Vamos lá, galera. Vamos acelerar essa parte que eu vi que tem uma parte troll bem top, mano. Vamos chegar lá. Não! E aí, galera? Tô chegando no final aqui. Receba, mano. Vamos lá, mano. Criador me trollou. O cara basicamente recriou os objetos do GTA aqui no Fortnite, mano. Muito da hora, mano. Isso aqui é muito GTA, mano. Parkourzinho, tá ligado? Eu não trago muito parkour, assim, nesse pique de GTA, tá ligado, galera? Prefiro mais corrida com jumps, level asem, essas coisas, né, galera? E aí, galera? Passei da primeira parte. Vamos lá, mano. Eu tenho essa seta igualzinha do GTA, mano. Minha vó de Fusca, o cara é brabo demais. E eu acho que ele tem que recriar o objeto. Ele tem que criar do zero, sabe? Pra ficar parecido, galera. E aí, galera? Agora eu tô no universo do Rocket League, mano. Esse aqui deu pra improvisar, tá ligado? Esse é o ETPLA Jones em forma de carro, cara. Isso que deu pra improvisar, né? Melhor do que nada. Então bora achar uma partidinha bem curtinha. Só pra mostrar o universo do Rocket League agora. É, galera. Bora que bora, mano. Pra quem não sabe, o Rocket League é um futebol de carros, digamos assim, né? Vamos lá, galera. Ele tá rolando um evento aqui de Halloween. Opa, rapaz! Já comecei como, mano? Vou trazer uma gameplay bem curtinha aqui, galera. Só pra... Fazer esse universo, digamos assim, né? Do Rocket League. ETPLA Jones que eu tive que improvisar, né, mano? Porque eu não tenho coisa de alienígenas. Mas vamos lá. Meu carro é verde e finge que é alienígena, rapaz. Futebol com bola quadrada. Só no Rocket League você vê essa. Aí. Aí, mano. Meu Deus do céu. Faz tempo que eu não jogo Rocket League, cara. Eu nem treinei um pouquinho. É só bater pra gravar, galera. Meu Deus do céu, Berg. Vamos lá. Sai do meio, mano. Ó, falta um minuto pra acabar, rapaz. Meu Deus do céu. Vamos lá, tio. Bola quadrada dá um bug em nós, mano. Vai, galera. Chuta, rapaz. Aí, rapaz. Sai do meio, mano. Bola quadrada não, mano. Minha vó de Fusca. Eita. Eita. Mano, que doidura essa bola quadrada. Ih, rapaz. Explodi, mano. Vai, 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 teammate. Opa. Bateu lá em cima. Vou chutar lá pra frente, mano, ó. Vamos lá. Ih, essa bola é da Mojang, mano. Minha vó de Fusca. Toma. Mano, tinha uma época que eu jogava bastante Rocket League. Eu até parei de jogar, velho. Não sobra no meio essa bola. Eita. Não, vagalume. Ah, mano. Ah, foi gol. Foi gol. Mano, mas o cara foi safado ali, mano. E deixa o like aí, galera. Esse vídeo... Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, né? Que eu tenho que imaginar vários jogos, né, mano? Então deixa o like brabito aí pra gente continuar. Vamos lá. Essa série, assim, pode virar uma série. Se vocês curtirem, deixem nos comentários. Quase, mano, ó. Quase a gente espatou. Então bora pro próximo universo. Aí, galera. Esse é o universo original, né, mano? ET pela John. Sempre estiloso. Como sempre, né, mano? Vou chamar uma corridinha aqui. Aí, galera. Já começa como? Naquele pique numa mega rampa de pista de skate, mano. Vamos lá. Tem que passar na... Olha a metade, hein? Vamos lá, rapaz. Se eu caio, eu passo o controle. Olha o pulinho, ó. Agora não vai explodir, mano. Vocês sabiam, galera, quando eu reseto, não explode mais, mano? Agora, tipo, eu poderia bater de bico aqui no explode. Até uma estratégia pra vocês aí, galera. Se vocês forem jogar corrida nesse pique aqui, é só você resetar que daí já não explode. Passar de primeira aqui, ó. Vou até mandar a estratégia do tufão aqui, mano. Que é essa estratégia que você vai girando igual maluco, ó. Nunca falhou, mano. Ei, 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 ei. É, dessa vez falhou, mano. Eita, rapaz. Vamos lá, mano. Agora vai, hein, galera. Minha foda é fusca, mano. Tô capotando mais que o Hilux na montanha, mano. Vamos lá, galera, ó. Tô no finalzinho, minha ava de cabrito mesmo. Vamos lá, mano. A estratégia aqui, longe de mim, cair no final, né, rapaz, ó. Brabitamente, mano, ó. Quinzinha de curso, brabita aí, ó. É os guri, meu papi. Bora pegar o próximo carro. Vamos ver qual que é, né, mano. Tomara que não seja um carro troll. Ih, galera. Esse carro aqui é o Zaba, Zaba, Zabadu, rapaz. Vamos lá. O nome do carro é Zaba. Eu já tomei na jabiraca. Até rimou, rapaz. Bora descer de Zaba aqui então, né, galera. Minha ava de fusca. Eita, caraca, mano. Caraca, quase me rodou a Safa Jones. Minha ava de fusca, mano. E aí, galera. Agora eu tô com o ET pela Jones aqui no universo do PlayStation 5, galera, ó. É mais fluido o jogo, sabe, ó. Tem ray tracing, tá ligado? É, mas não muda muita coisa, galera. Então vamos pro próximo. O próximo é lendário, hein. Vocês vão ver, rapaz. Então já volto, hein. Voltei, galera. Qual universo seria esse? Esse é lendário. 999, 4K HDR, ultra resolução, highlight Minecraft, mano. Eita, já dei spoiler, mano. Roblox de novo, só que agora, ó, o pai tá como? Mr. Músculo aqui, rapaz. Vamos lá, mano. Esse mapa eu tenho que quebrar os ossos. Lembrando que esse mapa é 999, mano. Esse é o universo 999. O pai é como? Shapeado? Olha, o ET pela Jones tá como? No shape, né, mano? Vamos lá. Eu tenho que quebrar os ossos aqui. Vamos ver, mano. Granola. Vai, rapaz. Olha, ó. Olha. Parece uma amueba, rapaz. Vamos lá. Quebra, rapaz. Aqui, aqui é como? O ET pela Jones aqui, ó. Ruggedown. Igual do GTA V, ó. Que seria GTA V longe? Perto disso, na verdade, ó. Quantos ossos eu quebrei? Quebrei 9 ossos. Vamos tentar de novo, mano. Vamos ver se eu consigo me superar e quebrar os ossos aqui, rapaz. Granola aqui, ó. Meu amigo aqui. Mojang, ó. Eita. Meu amigo é Mojang. Eita. Eita. Tô jogando pelo Playstation, mano. É meio granola, né, mano? Tá como, rapaz. Vamos quebrar mais osso, então. Vamos lá. Eu quebrei 9. Vamos ver se eu consigo quebrar mais agora. Vamos bater aqui de cabeça, ó. Gira, Beyblade. Vamos lá bater a cabeça na árvore. Meu Deus do céu. Agora eu quebrei 16, hein? Olha lá. Ó, galera. 16 ossos. Vamos ver se eu consigo quebrar mais agora, rapaz. Que que esse universo aqui é carpado, mano? Vamos escolher um lugar inter... Ah, não dá pra olhar em primeira pessoa. O cara quase me empurrou, mano. Deixa eu pensar um lugar estratéginho, entendeu, galera? Tem que ser um lugar muito estratégico pra pular aqui, cara. Olha, eu vou bater naquela árvore. Aqui, ó, mano. Vamos lá, ó. Recebo. Vamos lá, mano. Meu Deus do céu. Toma. Aí, bate na árvore. Vamos lá, vamos lá. Gira, Beyblade. Vai, mano. Cai, mano. 4 ossos, mano. Agora foi muxo, hein? Vamos lá, galera. Última tentativa. Vamos ver se eu consigo quebrar mais que 16 ossos. Vamos lá, mano. Confia, rapaz, que aqui é o ET Paladions do Roblox, mano. Vai. Minha alva de fusca bateu aqui, ó. Ai, não consegui, mano. Não cai na água, não. Não cai na água, não. Que eu não vou quebrar nenhum osso. É, quebrei dois ossos, mano. É, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por quem assistiu. Se gostou, deixa o like e deixa o comentário. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.